E como que surgiu a ideia pra fazer a música Baile de Favela? Você já tinha ela uma cota? Como que foi? Mano, eu tinha uma melodia, tá ligado? Eu tinha um pedaço de uma melodia que eu fiz numa laje, na laje de casa lá. Mas eu tinha mostrado pra esse Pi. Meu brother Pi, o Pi pegou e falou, ah, mano, esse bagulho não para. Aí eu fui gravar outra música lá no R7, mano. Fui gravar uma música lá no R7, eu tinha mostrado pro Iggy, mano. Falei, caralho, mano, sabe quando você vai... Mano, eu tava com muito sangue no olho, parça, tá ligado? Tipo, eu tive muitas poucas oportunidades pra jogar na GR, tá ligado? Na época que eu tava na GR. Então, mano, eu tava com sangue no olho. Toda vez que eu ia pro bagulho, mano, eu ia com sangue no olho, tá ligado, parça? Depois você vai fazer acontecer, né? É, mano, porque tipo assim, você batia lá e voltava, viado. Às vezes você, tipo assim, eu gastava passagem e, mano, vinha do trampo, tá ligado? Eu tava na maior luta louca. Aí, mano, aí chegava lá e voltava. Os caras faziam você voltar. Eu falava, nossa, mano, aí, mano... Não entendi o porquê daquela parada, mas aí... Teve uma vez que eu fui. Pum, aí eu fui e gravei a primeira. MC João é o caçador de Pereca. Mano, já começou a trocar na quebrada. Falei, nossa senhora. Aí depois já fui com uma lá, mano. Deu a oportunidade, pum, consegui. Aí depois fui com outra, mano. Aí eu peguei e falei, caralho, essa vai. Agora vai. Aí você te pegou e falou, isso daí tá uma bosta. Mas não, não, não. Ele falou, mas daí tá uma bosta. Mas sabe quando você... Mano, e a melodia... Tipo assim, a gente não tinha esse entendimento de que... Caramba, mano, eu tô cantando no 130, não, mano. Coloca 125 BPM aí pra ver se encaixa. Não, vamos ver qual é o melhor... Tipo assim, hoje a gente... A da pita, tá ligado? A melodia, porque... Hoje também a gente escreve no beat. Antigamente eu escrevia no busão aqui, ó. O beat era aqui, ó. E até em casa pra não esquecer a melodia na cabeça, porque eu não tinha gravador de celular, tá ligado? E ele pegou e falou, mano... Resumindo, ele pegou e falou, mano, tá uma bosta. E pá, eu peguei e falei, caraca, mano. A música já não tava entrando no beat e tal. Aí eu, mano, lembrei dessa melodia. Aí eu vim... Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Mano, tava todo mundo no estúdio, cuzão. Tava todo mundo no estúdio, assim. Mas ninguém tava dando atenção pro que eu tava fazendo. Mano, quando eu falei... Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com a estética e vai voltar. Cátia Cardelo, vai. Nossa, mano, aí todo mundo já olhou e já parou, parça. Aí eu, mano... O Elipa é baile de favela. Eu falei, caralho, mano, já fui pro Elipa. O Elipa é da hora. Mas, mano, o Elipa não é onde eu moro, mano. Não é a quebrada. Mano, aí fui lembrando todos os fluxos que eu vivi, parça. Todos os fluxos da minha vida toda, tá ligado? Tipo aí... A Marconia... Mano, Elisa Maria já tinha sido desativada. Esse baile era um baile que a gente ia, tipo, em 2009, 2010, tá ligado? Elisa Maria nem... Não era tão famoso que nem era antes, tá ligado? Tinha a Rua do Samba. Mano, você já chegou ali, né? Tô ligado. Mano, era uma quebrada, velho. Era uma avenidona gigantesca, mano. Mas tinha, mano... Mano, tipo o Elipa, velho. Tipo o Elipa. Mas bocava, tá ligado, mano? Bocava muito. Cada lugar tinha um fluxo ali, tá ligado? E eu lembrei disso daí. São Rafael era uma quermesse, parça. É época de quermesse, tá ligado? E, tipo, depois que eu lancei essa música, reviveu, tá ligado? Tipo assim, muitos baile que não estavam mais em alta voltaram. Não, tipo, tinha bagulho que não existia nem baile mais, tá ligado? Nem existia mais baile no bagulho. E voltou. Voltou, mano. Nossa, voltou com uma força, parça. Tipo assim, quando eu saí do estúdio, mano, eu lembro até hoje. O PP da AVS pegou e falou, mano, você estourou. Caralho, mano, você estourou, mano. Eu falei, caralho. Aí ele falou essa parada, eu falei, caralho, mano, da hora, pá, mas... Mano, tá ligado, mano? Naquela agonia, tá ligado? Pode ser ficar naquela. Vai, será que vai mesmo? Mano, no outro dia, os caras, caralho, você viu sua música? Já tá tanto no YouTube. Eu falei, caralho, já lançaram no YouTube? Eu nem sabia. E o R7 já tinha feito o bagulho e o R7, mano, já fez a parada. Lançou no YouTube e no outro dia já tava tocando. Quando eu fui ver, mano, eu já olhei pro meu empresário e peguei e falei, ah, mano, tô sob pressão. Ele, mano, como assim, sob pressão? Eu peguei e falei, ah, mano, eu só vou conseguir me concentrar e escrever novas músicas se eu gravar o clipe no Godzilla. E aí E aí E aí P